O que é o Caderno de Política e Economia? Estamos aí encerrando mais uma semana complicada com panelaços e outras coisas e como nós previmos ontem, o governo hoje diminuiu a previsão do crescimento do PIB do Brasil para esse ano de 2020 para 0,02%, caindo na real. Bom, nesse momento de dificuldades e de crises, eu não deixo de ficar um pouco desapontado com a natureza humana. Primeiro, esses pastores. Poxa, se está se falando que é para evitar aglomerações, que isso pode agravar a transmissão e o contágio do vírus, por que insistir em fazer cultos? Por causa de dízimo, tenha santa paciência. O governo deveria proibir, de um modo geral, realmente, como está sendo feito na Itália, como está sendo feito na Europa, de um modo geral, é quarentena e acabou. É a única forma eficaz de impedir a proliferação do vírus e as consequências disso. Outra coisa também que é um absurdo, tem gente vendendo álcool gel falso, gel de cabelo, espingo, espingo um pouquinho de álcool e vendem como álcool gel. Será possível? Agora, isso acontece aqui, porque se fizessem uma coisa dessa na China, é pena de morte. Quer dizer, abusam de nossa nobreza. Essa é que é a verdade. E também ontem o deputado Carlos Bolsonaro fez uma declaração acusando a China de negligência, de não ter tomado as providências iniciais de imediato e de ter avisado as pessoas. Olha, aqui nós fazemos jornalismo sem partido. Eu até não vou dizer que o que o deputado Carlos Bolsonaro falou está errado. Não está errado. O que se pode discutir é a conveniência e a utilidade de falar isso agora. Num momento em que nós estamos atravessando uma crise dessa, é que o Brasil precisa vender e o nosso maior comprador é a China. Tem sentido ficar chutando a canela da China, mesmo que até ele tenha uma certa razão no que ele falou. Não é porque é o Carlos Bolsonaro que eu vou falar que ele está errado. Não, ele até tem uma certa razão. Realmente a China puniu o médico que denunciou que o vírus estava se propagando, fez com que ele assinasse um termo de conformidade e o puniu de uma certa forma, e não tomou as providências de imediato, e não avisou a comunidade internacional de imediato. Isso é verdade. Mas qual é a utilidade e qual é o propósito de falar isso agora? E o que o Brasil vai ganhar com isso? É um problema muito sério. Essa família Bolsonaro precisa pôr a mão na consciência, se é que a tem. Bom, conselho de amigo, se você pode, fique em casa. Pega um bom filmezinho, uma boa comidinha e tal e coisa, fique em casa. Não vá sair se você realmente não tem necessidade. O momento exige de nós um comportamento mais civilizado e mais maduro. Se estamos com um problema do tamanho que estamos, então vamos cooperar. A menos que seja estritamente necessário, fique em casa. A menos que seja estritamente necessário, saia. Desculpe, falei errado. Não precisamos sair, fique em casa. É uma das melhores soluções e até agora o que se comprovou, mais eficiente e eficaz no sentido de evitar a contaminação. Ok? Vamos ao fechamento do mercado hoje. O dólar hoje abriu em alta, porém, como vocês podem ver aí no gráfico, uma montanha russa acentuada, portanto foi uma briga de foice no escuro com o Banco Central, que acabou por fazer a cotação fechar em baixa, menos 1,503%. Contudo, aliás, o dólar chegou até uma mínima de 4,985. Mas, na última hora, o dólar se recuperou um pouquinho e fechou a R$5,0274. O euro seguiu a mesma lógica, não oscilou tanto, mas uma lógica de queda e também uma recuperaçãozinha no final do pregão, caindo 1,305%, vendido a R$5,3702. A Bovespa, durante a maior parte do dia, ensaiou uma alta e chegou até 72.247 pontos. Mas, no finalzinho do dia, seguindo um pouco a lógica de Nova Iorque, que também caiu, e também, provavelmente, reagindo à notícia que o governo reviu o valor do PIB para esse ano, para praticamente zero, ela acabou fechando em menos 2,02% a 66.951 pontos. E o barril de petróleo Brent Futuro, até o momento da preparação desse programa, fechou a R$27,40, com uma queda de 3,76%. No mercado internacional, o Dow Jones fechou a menos 4,55%, SP500, menos 4,78%, Nasdaq, menos 3,79%. E na Europa, na contramão, o DAX da Alemanha fechou em mais 3,69%, O Futs de Londres, mais 0,46%. E o CAC de Paris, mais 5,01%. É isso aí, até semana que vem. Eu até pedi ao Carlos que fizesse um programa sugerindo filmes para a quarentena. Vamos ver se ele vai fazer, tá? Até semana que vem, obrigado. Espero ver vocês aqui de novo. Obrigado. 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 Obrigado.